Mais um Diário da Dona de Casa. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no nosso canal. Para o seu ferro não ficar vazando água, quando você coloca água, o segredo é você colocar com ele quente, tá? Então, da primeira vez, é por isso que geralmente no início que ele vaza água, porque geralmente a gente põe com ele frio. Então, põe com ele quente. Esquenta ele um pouquinho, não precisa ser muito, e daí você já coloca água. Aí, na hora que você passar, ele não vai derrubar, tá? O que faz ele derrubar é ele estando frio. Então, agora eu vou passar essa bermuda aqui do frente. E aí 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 Gente, olha que legal esse necessário da minha sogra. Ó, ela que faz, ó, ela que faz, ela é artesã, ela tem uma lojinha no igre, olha só que bonitinho, todo estampadinho atrás, com tecido, alcinha, cabidinho pra pendurar, e aí na frente ela fez transparente assim, já pra poder ver o que tem, aí daí ela deixa no banheiro as coisinhas dela, tem a máscara de dormir, e já fica tudo ali, tudo que ela precisar. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto